Salve galera, Douglas Balletinaré com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E a pergunta é, você já tem muitas tampinhas? É claro! Conseguiu muitas tampinhas aí com o bug, né? Só que agora é o seguinte, você tá demorando muito aí, tá? Esse bug é muito demorado e você quer aprender aí como fazer ele mais rápido, né? Certamente que sim! Beleza, então vem comigo que neste vídeo aqui eu vou ensinar para vocês como fazer este bug aqui mais rápido, tá galera? Bora! Este vídeo aqui, ele não é explicando como faz o bug, tá? Já tem vídeo no canal explicando como faz o bug e vai estar passando no card do lado direito agora no vídeo Então se você não sabe, clica aí e assista o vídeo lá para você aprender o bug, tá? Tá na descrição do vídeo também e no primeiro comentário fixado aqui do vídeo, tá? O vídeo anterior aí fazendo este bug, tá? O vídeo anterior era mostrando aqui como ganhar as fichas, tá? Bugando as fichas, tá galera? Eu tava já com quase 5 mil moedas aqui E agora eu vou trazer outro esquema aqui para vocês simplesmente fazer mais rápido, tá galera? Quando você... Agora que você já tem bastante ficha, você não precisa mais ficar limpando dados, tá? A cada 20 rodadas Você roda aqui sempre em 10, tá galera? Se não valer a pena, você sai do mapa e inicia de novo Você já tem bastante moeda, então ó... Vamos lá para eu explicar para vocês Você joga 10, vai contando 1, tá? Ó, não veio nada de bom 2, 3, 4, 5, 6, até 7 Não veio nada, galera Ó, 8, 9 Ó, 9 vezes Esse aqui nem compensa você marcar, tá galera? Que ele vai te dar o mesmo prêmio que você jogou Vai te dar as fichas de novo, então não compensa 10 Ó lá Aí você pega e marca esse daqui que foi um prêmio bom, tá galera? 10 Marcou 10 11 12 13 Ó lá 14 E só veio um bom, tá? 15 16 Ó lá 17 Ó, 17 também já veio bom, hein? Aqui já dá para reiniciar, hein? 18 19 E o 20, tá galera? Eu faço sempre até o 20 Tô vendo galera que falando que faz até 50 e tal Aí eu... Mas eu tô aconselhando o 20, tá? A gente ganhou só dois prêmios, tá galera? Mesmo ele sendo bom Então, meu, não vale a pena, assim, tipo, eu já tô com bastante moeda, hein? Então não vale a pena reiniciar o jogo, limpar dados só para pegar estas moedas, tá galera? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou sair do mapa para salvar o jogo e vou voltar e fazer esse procedimento de novo, tá galera? Eu sou obrigado a falar Que esse programa aqui tá uma porra Aí, voltamos aqui, tá? Eu saí e entrei no mapa novamente para salvar os itens que a gente já ganhou, tá? Isso daqui foram os itens que eu tô ganhando até agora, tá? E você continua, tá galera? Então, mano, você pode fazer isso aqui até lá no mil, quando você tiver mil, setecentas moedas Aí você, mano, você só salva quando vier o prêmio bom, ó Que nem agora já veio o prêmio bom, ó Um, tá? Aí você vai marcando, entendeu? Se você ver que não compensou, só veio dois, três Mano, nem limpa dados para ir mais rápido, tá? Você tem muita moeda Você já conseguiu muita moeda com o bug e tal, ó Três, vamos ver se vem agora Quatro Vou jogar rapidinho Cinco Olha lá, cinco Tá vendo? Cinco Seis Sete Oito Ó, o jackpot Jackpot eu não marco e jogo sempre dez, tá? Às vezes eu marco aqui o oito aqui só para... E marco o jack Mas, ué, é... Não jogue cinquenta moedas nele, tá? Joga só... Só dez Vai vir o mesmo prêmio, então não compensa Tá? Então esse foi o oito, né? Nove Olha lá, nove Agora já tá vindo bom, hein, galera? Então já dá para a gente reiniciar, entendeu? Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Será que não vai vir mais um prêmio? Quatorze Dezesseis Dezesseis Dezessete Olha lá, dezessete Então já compensa já reiniciando A gente já ganhou bastante moeda, tá? Ó, dezoito Dezenove E vinte E vinte, tá, galera? Então sempre roleto de vinte e vinte, tá? Então as marcações aqui que veio nessa já foram boas Já vou passar para mais de três mil moedas de novo Então compensa limpar dados Então o esquema de hoje foi isso, tá, galera? Você fica roletando aqui Mano, você já conseguiu bastante moedas Você tá lotado de moedas, mano Lotado Então não precisa ficar limpando dados É, por pouca coisa Quando vem aquela latinha ali Ela vai te devolver o que você já jogou Então Só se você Mano, o que eu coloquei assim Se eu fiz mais de três pontos E foi três, é, é Três sequências E foram pontos bons Que nem veio o energético Veio o C4 Veio o frango Que são itens bons, tá? E vai dobrar muito Aí eu reinicio dados Então como Se você se vir com pouquinha coisa ali Você faz aquele procedimento, tá? Você vai Sai do mapa Para salvar Entra aqui Joga de novo Viu que não compensou Vai jogando Vai jogando Vai jogando Ou vai jogando Até você ficar com mil de moedas Entendeu? Aí vai vir bastante jackpot Vai vir bastante itens Aí quando você estiver lá Para mil Quinhentas moedas Que você falou Opa, agora eu preciso ganhar mais Mais fichas Aí você faz o bug ali Normalmente reiniciando dados, tá? Ou faz esse procedimento que eu fiz Só limpar dados Quando vier itens bons, tá? Quando Se você jogou 20 E não veio nada de bom Vai lá Sai do mapa Entra de novo Mano As fichas estão vindo de graça Então É isso, tá galera? Você filma e fala Você é o bichão mesmo, hein Vocês gostaram do vídeo? Comentem aí se vocês gostaram, tá? Eu espero vocês no próximo Deixe essa avaliação aí No botão de curtir Compartilhe aí Esse vídeo para o máximo De pessoas que puderem E muito obrigado Eu já estou Com 400 inscritos Galera Estamos quase chegando Na metade Tá? 500 inscritos A meta é até mil Até fim do ano Vamos ver se a gente consegue Eu compro muito Com o apoio de vocês Eu sei que a gente consegue Chegar até mil inscritos Então eu espero vocês No próximo vídeo Não deixem de se inscrever Falou Fantana Acabe com ela Ai